Oi gente, eu sou a Gle e hoje eu vou falar pra vocês como que eu cuido do meu cabelo Então gente, pra chegar nessa cor aqui turquesa eu tive que descolorir meu cabelo mais uma vez Porque ali não tava tão claro, tipo, eu tava com roxo né Fica até um galaxy hair, mas não tava tão claro pra ficar... pra botar essa cor né Tava manchado também, então eu resolvi fazer uma descoloração no cabelo todo pra poder igualar tudo né Isso é uma parte importante, porque pra você ter cabelo colorido você tem que descolorir o cabelo E isso estraga muito o cabelo, porque a descoloração tira tudo que você tem no cabelo, os nutrientes todinho Então você tem que cuidar muito bem do seu cabelo Mas calma que não é difícil gente Então gente, eu faço o cronograma capilar Você deve saber né, não sei se você já sabe né, que é um cronograma capilar Coloca aí no Google que você tá, tem tudo explicado Tem tudo explicadinho pra vocês Eu faço cronograma capilar, só que eu não faço é... É tão intensa, tipo, tanta coisa assim sabe Eu faço tipo assim, é... uma vez na semana só Porque meu cabelo já tá forte sabe, já tá forte Eu fiz, eu fiz é... eu fiz minha... a... Ai meu Deus, reconstrução, reconstrução Meu cabelo tá forte, então eu não preciso fazer muita reconstrução agora, entendeu Eu não preciso fazer muita reconstrução Então eu foco mais na hidratação, nutrição Aí depois a reconstrução Quando meu cabelo tá muito ressecado, muito ressecado mesmo Aí eu faço tipo uma hidronutrição, sabe Eu faço duas vezes na semana, sabe Então eu vou intercalando E sobre as máscaras, gente, os produtos, né Olha só, eu não uso shampoo com sulfato nem parabéns, sabe Porque não desbota o cabelo Não vai desbotar seu cabelo Vai... muito pouco, acho que praticamente nada, né E também eu faço call ash Que eu intercalo low pull com no pull E se você não sabe o que é, gente Low pull, no pull, bota aí no YouTube, gente Porque eu não sou muito boa pra explicar essas coisas, né Então eu não uso máscaras tão, tão caras Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, né Eu não tenho dinheiro pra comprar máscara cara, sabe Então eu compro máscara barata E algumas mais ou menos, assim Nem tão cara, nem muito barata Tipo assim, eu intercalo Tipo assim, às vezes eu uso uma máscara mais barata Aí eu preciso de uma coisa muito mais profunda Aí eu boto a... Usa máscara mais potente, sabe Tipo, tem da Lola, tem da Haskell Tem da Bistratos Tem várias máscaras, assim, que não é tão cara, sabe Não precisa ter um monte, gente Pelo amor de Deus Não precisa ter milhares de máscaras Calma, gente, por favor Calma Não precisa O importante é que você tenha o principal Que é uma máscara pra hidratação Uma nutrição Uma reconstrução É o principal É pra você cuidar do seu cabelo, né Toda semana, né Tá fazendo seu cronograma E aí você vai adicionando outras máscaras Mais potente Sabe, não precisa comprar tanta coisa, gente Calma Que não precisa disso Se fosse assim, meu cabelo tava, né Que meu cabelo tá ótimo Tá lindo, maravilhoso, né E não tem tanta cor, assim Usa escala Máscara que eu tenho mais cara, assim É da Lola Que eu tenho aqui E só, gente Novex Mais ou menos Não é tão cara Novex É, eu uso remasterol também Tem creme da origem Sabe Reconstrução Bota a requeratinazinha, assim E tá bom E tá bom pra mim E pra você Que descoloriu seu cabelo Seu cabelo tá muito Horrível Tá, tipo Tá quebrado Tá relástico Aí você vai ter que fazer uma Super reconstrução mesmo No seu cabelo Tá pedindo socorro SOS Então Eu Eu indico você Se tá muito pedindo socorro Fazer uma Reconstrução forte Power Algum produto Bem power Pro seu cabelo Sabe Pra reconstruir o seu cabelo Aí você vai Vai fazer depois Na inscrição Noutra semana Vai fazendo, sabe Procura no currículo Gente Dá pra você montar O seu cronograma De acordo com o seu cabelo Precisa Não é todo o cronograma Que é igual Cada cabelo Tá pedindo uma coisa Então você vai Montar o que o seu cabelo Precisa O meu cabelo Eu já conheço Assim, sabe Então eu já sei O que ele precisa O que não precisa Então Eu já sei, gente Já sei de cabeça O que ele precisa Um shampoo que eu uso muito Que eu só uso ele Praticamente Que ele é hidratante Não tem parabéns É livre de sulfato E é muito baratinho, gente Que é o Santo Black Da Embeleze Eu uso o shampoo E o condicionador Só uso ele O que, gente Eu compro aqui Tipo 10 reais 10, 11 reais No máximo Então vale muito a pena Pra mim Pelo meu orçamento É o que vale Já com essa cor Antes era Era um galaxy real Aí eu fui fazer Uma shampoozada No cabelo Shampoozada O que é shampoozada? É dar uma de botada No cabelo E ficou a sua cor Resolve ficar com essa cor Bem sereia, né? Bem sereia Gostei E mais uma coisa E mais uma coisa, gente A descoloração Que danifica seu cabelo Não é a tinta colorida Sabe? O tonalizante colorido Que você vai usar Que tem vários Vários tipos Tem importado Tem nacional Tem muito Tipo de tonalizante Aí você vai procurar O que você vai achar melhor Pra você O que você vai achar Melhor pra você Eu gosto Assim, eu gosto Da Fapaf Que demora Muito pra desbotar É... Tem da Cameloncola Só que eu acho Um pouquinho caro Tipo Pagar frete Se você tiver alguém Na cidade que vende Uma reveleadora É mais barato Mas a Cameloncola Tem umas cores Muito bonitas Demora muito Pra desbotar Né? E essa cor Que eu tô usando aqui Que não é tonalizante É azul de metileno Porque eu não tenho Direto pra comprar Tonalizante agora, né? Então eu tô com Esse azulzinho aqui Esse azul turquesa, né? Que a gente É azul de metileno Quando eu desbotar Meu cabelo Desbotar tudo Vocês querem Que eu gravo pra vocês? Como que eu pinto Meu cabelo? Deixa essa cor aqui Deixa o like aqui Comenta aqui embaixo Que eu, né? Gravo pra vocês Tá bom? Não, gente Não, bicho Sete cabeças Ter o cabelo colorido É só você cuidar Direitinho dele Que vai ficar lindo E maravilhoso E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique aqui em gostei Deixa o joinha aí Compartilhe esse vídeo Se inscreva no meu canal, gente Bora se inscrever no meu canal Pra me ajudar E me siga lá no Instagram, gente Me siga no Instagram Que eu tô sempre postando Coisas de cabelo Coisas que eu tô Às vezes eu compro alguma coisa Eu mostro pra vocês Sabe? Me sigam lá Me sigam, gente Tá bom? E até o próximo vídeo Beijos Beijos Tchau Tchau Tchau